Escavaram estes túneis há 100 anos atrás, em busca de relíquias. Nesse tempo encontraram imensas relíquias, mas agora a mina já está quase esgotada. Escavaram. O que é isso? 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 I justière Потомуall Não quer dizer, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos. 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 Diferente. Dizem que estes sítios estavam repletos de vida, que as relíquias voavam como pássaros no interior, mas há gerações que ninguém via tal cenário. E o resultado foste tu. Vamos espreitar mais de perto, hein? Vamos. 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 Vamos.